Mostra agora minhas habilidades aqui, raiveras no sax, vou puxar agora um solo aqui pra galera, escuta aí ó Dona Raimunda tá ali atrás, ali vai curtir o som viu Vamos lá, foca em mim Segura DJ Ah, foca em mim Ah, foca em mim Ah, foca em mim Ah, foca em mim Tá bom, não posso cortar muito as minhas habilidades não.